Louve 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 Prometo ser um homem diferente Um homem bem melhor daqui pra frente Um homem bem melhor daqui pra frente Seja nomeada mas pode ter que mudar Porque eu mudei E também agora estou mais lá Mais lá Mais doce Mas quem meteu açúcar em mim Mas quem meteu açúcar em mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Quero mais Eu quero mais Yes I am Eu quero mais Quero mais Eu quero mais Eu quero mais Yes I am Se eu quiser um pouquinho Vou mostrar que eu nem Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Um homem bem melhor daqui pra frente Seja nomeada mas pode ter que mudar Porque eu mudei E também agora estou mais lá Mais Mais Mas quem meteu açúcar em mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Amém. 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 Amém.